Ela monta a sua pateada, o charro lá, alcanjada. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vira, vira, vira só, vai com calma, vai com calma, vira, 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 vira. Vamos lá, vira, vira, vira. Vamos lá, vira, 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 vira. Vamos lá, vira, 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 vira. Seis, duzentos e cinquenta A entrega de prêmios, senhores, será na pista de mangueira E portil masculino Primeiro concorrente Pote 04, Arthur de Oliveira